Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Obsidian. Já fazia um tempinho que a gente não tinha vídeo sobre ele. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar como fazer um quadro Kanban no Obsidian, tá? Como é que você pode conseguir isso? Primeiramente, o que é um quadro Kanban? É aquele estilo Trello. Deixa eu abrir aqui um que eu já tenho, que é o meu... Minha overview geral de como funciona o meu Obsidian, que tem uns links principais que eu uso. Então, é basicamente isso. E eu posso pegar aqui os cartões e sair arrastando do mesmo jeito que você faz lá no Trello, se você já conhece o Trello, ou no método Kanban, seja lá qual for o sistema que você use. No Notion também tem esse tipo de quadro aqui que você pode sair movendo as coisas de um lado para o outro. E tem vários outros aplicativos, a Zana, enfim, que você pode usar esse formatinho de cards. Ele foi mais popularizado pelo Trello, por isso que eu digo que é o formato do Trello, que é o que o pessoal geralmente conhece mais, tá? Então, a gente vai aprender a fazer isso. Para tal, eu estava aqui aberto na minha nota diária de hoje. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer uma nota diária, como deixar ela automática, enfim. Mas por que está aqui nessa nota diária? Na verdade, não precisa ser na sua nota diária. Pode ser em qualquer nota, anotação do Obsidian, que já esteja preenchida ou não preenchida, não interessa, tá? Você pode abrir em qualquer lugar, porque a gente precisa de um comandozinho para poder abrir um quadro Kanban. Mas antes de eu mostrar para vocês esse comando, deixa eu mostrar como é que você habilita esse plugin, porque não é uma função nativa do Obsidian. E aí, nos primeiros vídeos que eu fiz, volta lá na playlist de Obsidian e dá uma olhada que tem coisa bem legal lá. Nesses primeiros vídeos, eu falei que o Obsidian, ele é poderoso por conta dos plugins. Então, tem plugins, né, que são aditivos ao software, que podem te possibilitar fazer um monte de coisas mais do que só fazer as anotações linkadas, que é a proposta do Obsidian. E é aí que ele brilha em relação aos concorrentes dele. Então, o que é que você vai fazer primeiro? Você vai, nas suas configurações, aqui, ó, vai ter esses settings. Eu estou usando aqui pelo meu tablet, mas é basicamente a mesma interface se você for para o computador, tá? A diferença é que, em vez de você ter que vir aqui, ó, nesses menuzinhos do lado, nesses botõezinhos do lado, provavelmente já vai ter esse painel aberto aqui para você. E é só isso. E lembrando que eu tenho um tema especial aqui, por isso que as minhas cores podem estar diferentes da sua. Mas o procedimento é o mesmo. Você vai vir aqui no painel que você tem do lado esquerdo e vai procurar essa engrenagemzinha ou o botão que é para configurações, né, settings, está aparecendo aqui no balãozinho do lado. Então, você vai clicar nele e vai vir aqui, ó, em Community Plugins, tá? Primeira coisa que eu acredito que você já deva ter habilitado se você chegou até aqui nesse vídeo é desmarcar esse Safe Mode, que é para você poder baixar plugins da comunidade do Obsidian, tá? Então, ele tem que estar aqui, ó, desmarcado. Se o seu tiver marcado, você vai ter que desmarcar, tá? E aí, se você quiser mais detalhes sobre isso, volta nos vídeos anteriores que eu explico direitinho como é que funciona essa área aqui, tá? E aí, com ele desmarcado, vai aparecer esse botão aqui, ó, Browse ou Pesquisar, tá? Você vai pesquisar na comunidade quais são os plugins. No meu caso aqui, olha, já está mostrando os mais baixados. Você vê aqui, ó, 300 mil downloads, 258 mil downloads e tem um botão Instalado do lado, porque esses aqui já são alguns que eu tenho instalados. Também tem um vídeo mostrando quais são os meus plugins favoritos. Pode voltar lá e ver que eu vou explicar aí cada um deles. Um deles é esse aqui, o Kanban, tá? O seu não vai aparecer instalado, então você vai clicar nele. E aí, em vez de todos esses botões que tem aqui no meu, vai aparecer um botão para instalar. Você vai clicar nesse botão para instalar e depois vai clicar no botão para ativar, tá? Vai aparecer o botão aqui também, depois que você tiver instalado. E aí, ó, aqui ele mostra outros exemplos de como funciona, ó. Parece mesmo, com a interface lá do Trello ou dos quadros do Notion, se você estiver acostumado. E o legal aqui do Obsidian é, você vai ter essa funcionalidade super legal aqui, mas quando você quiser ir para a parte só de texto, você pode converter, ó. E vai aparecer o texto aqui, a anotação normalzinha. E tem os tutoriais aqui, né, todas as informações sobre o plugin. O que a gente precisa agora é instalar. Então, você vai ter um botão instalar, você vai instalar. No meu aqui só aparece o desinstalar, porque já está instalado. Mas vamos lá, depois que você instalou, né, vai, volta para as suas configurações. E aí, se você não tiver habilitado lá na tela que eu falei, né, quando aparecer o botãozinho para você ativar esse plugin, você pode vir diretamente aqui embaixo, ó, na Community Plugins, e vai aparecer todos os plugins que você tem instalado, é só você achar o seu Kanban, cadê o meu? Aqui, ó, Kanban, e garantir que esse botãozinho aqui, ó, está verdinho, que está ativado. Beleza? Pronto. Com isso feito, você pode sair daqui, pode fechar. E aí, em qualquer anotação que você tiver, qualquer uma, tá? Você só vai usar o comando barra invertida para abrir, né, a caixa de comandos do Obsidian e vai escrever Kanban. Ó, aqui, o meu já só escrevi Kan e já apareceu, ó, criar um quadro novo. Então, eu vou criar aqui e ele criou uma anotação nova, tá? Eu posso até vir aqui em cima, ó, e abrir de novo a minha telinha do lado e vir aqui andando nos meus, nas minhas anotações. Você vai ver, ó, aqui, ó, exatamente essa anotação, ele criou uma nova. Para ele criar, você só precisa abrir em qualquer outra anotação. E aí, ó, você não consegue clicar aqui no meio para escrever nada, por quê? Porque vai ser um quadro. Então, esse quadro, como é que ele funciona? Você vai ter listas diferentes. Deixa eu voltar aqui na minha para mostrar o exemplo, para ficar fácil de vocês verem antes de a gente criar, ó. Eu tenho essa lista chamada Player, eu tenho essa lista chamada Maps e eu tenho essa lista chamada Quick Access, tá? Então, isso aqui são listas. Cada seção dessa, cada coluna é uma lista. E as anotações são cada um dos cartõezinhos dos quadrinhos que tem dentro dessa anotação. Vamos voltar lá. Pronto, aqui, então, eu preciso criar as listas. Eu vou criar um exemplo aqui geral, tá? E aí, você vê o que é que você quer criar para o seu. Vamos dizer que eu esteja criando um sistema de produtividade aqui nesse formato Kanban. Eu vou ter as minhas... A minha Inbox, que é onde eu vou jogar as ideias de tarefas que forem surgindo antes de eu planejar elas, né? Vai indo tudo para cá. Eu vou ter as minhas tarefas agendadas. Eu vou ter as minhas tarefas em andamento. E eu vou ter as minhas tarefas feitas, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui para a gente ter alguma coisa. Pronto, então eu tenho essas listas aqui. Beleza, criei todas as minhas listas e botei ali cancelar naquele quadrinho que estava aparecendo aqui do lado. Certo? Então, aqui, ó, você pode clicar nesses três botõezinhos e vai aparecer o menu para você editar, renomear as coisas e tudo. Ou você pode já vir aqui, ó, e ir criando os seus cartas. Então, vamos lá. Ah, meu sistema de produtividade novo aqui. Eu tenho que, sei lá, lavar roupa, fazer um relatório. Eu tenho que, ai, não sei, mandar algo pelo correio. Eu tenho que dormir. Sei lá, é uma das minhas tarefas. Dormir é legal. Pronto, então eu tenho aqui a minha inbox com todas as minhas tarefas. E aí, eu vou podendo aqui modificar ela, desduplicar, enfim, fazer o que eu quiser com esses cartões aqui. Eu, se eu clicar aqui em editar o cartão, ele abre o cartão para eu editar, tá? E aí, dando enter, você volta para a sua visão aqui. Se você clicar duas vezes, ele também abre o cartão para você editar. E aí, você pode colocar datas aqui das coisas que você quer fazer. O arroba é a data dentro do Obsidian. Independente de você estar nesse plugin ou numa anotação simples, você botar o arroba, ele vai abrir aqui para você botar uma data. Vamos lá. Tem que fazer isso no dia 26 de março, que já passou, mas tudo bem. E aí, ó, eu posso segurar no meu cartão e sair arrastando ele. Então, já está agendada. Ou então, está em andamento, estou fazendo agora. Ou então, já está feita, pronto. Está ali, as que estão aqui desse lado, eu já sei que estão feitas, eu não preciso fazer mais nada a respeito delas. Essa é a forma simples, mas você pode também criar um cartão em que você quer fazer uma checklist, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz checklist. É porque eu não uso isso aqui para o meu sistema de produtividade. Então, tem alguns comandos que me fogem. Yes, é isso mesmo. Ahá, você não esquece. Beleza, ó. Então, para você fazer uma checklist, só basta você botar os colchetes. Deixa eu ver se só com os colchetes funciona. Não, não funciona. Tem que ter aquele tracinho mesmo. Tá. Era só para garantir. Pronto. Com esse tracinho, aí você clica uma checklist aqui. E aí, pode ter mais de um item, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu clicar em Shift, Enter no teclado, tá? Tecla Shift e Enter, você pode ir criando outros itens. Então, é uma tarefa que tem vários itens para ser feitos. Terminei, dou um Enter final. Ah, eu fiz essa, já agendei, está em andamento. Ah, já fiz o item 2, continuo lá com o meu dia. Opa, fiz o item 3 agora. Continuo com o meu dia. Ahá, agora eu fiz o item 1. Já está feita. Arrasto ela para cá. É mais ou menos, mais ou menos mesmo, tá? Que é assim que o Kanban funciona. Só uma explicação geral para vocês, num exemplo bem simples e bem resumido de como vocês podem usar isso dentro do Obsidian. Eu, como eu falei, não uso o Obsidian para o meu sistema de produtividade. Ele é uma ferramenta a mais que inclui dentro do meu sistema. Eu uso outros aplicativos para criar as minhas listas, para agendar as minhas tarefas. O Obsidian, para mim, é um sistema de anotações, tá? De registro. Você pode usar assim também. Então, em vez de serem colunas para tarefas, aqui pode ser, por exemplo, sei lá, pessoal, trabalho, educação, enfim, em cada uma das colunas. E aí você tem as suas anotações aqui para cada uma delas. E aí, vamos dizer, por exemplo, eu tenho aqui uma anotação minha que é essa daqui, por exemplo, de Intellect. São cursos que eu faço, por exemplo. E aí, se eu botar o mesmo comando básico do Obsidian, que são os dois colchetes aqui de um lado e do outro, ele vira um link para essa página, que é justamente, se eu voltar aqui no meu, como eu uso a minha, eu uso como links rápidos para as partes que eu quero, que eu uso com mais frequência, que eu quero ter acesso mais rápido dentro do Obsidian, tá? Então, aí estão algumas formas que você pode usar e como você usa esse Kanban, tá? Se você quiser também, você pode vir aqui, ó. Opa, calma. Pronto. Segurando aqui, ó, nesses três pontinhos que estão aqui, clicando no menuzinho, você tem acesso a essa opção aqui, ó. Open as Markdown. É abrir como Markdown, que é a anotação básica do Obsidian. Então, se eu clicar aqui, ó, ele abriu as mesmas coisas que eu tinha lá, ó, inbox, agendadas, em andamento, feitas, só que agora está no formato de uma anotação simples. Então, você ainda tem acesso a esse formato daqui. E, se você quiser, você pode, de novo, voltar aqui, ó, abrir as Kanban boards. Abrir de novo como o seu quadro Kanban. Uma coisa importante a ressaltar sobre essa função. Ela funciona se você tiver criado a sua anotação como Kanban, né? Aqui, lembra do comando que a gente usou no começo, barra Kanban, e ele criou uma anotação nova pra gente. Não funciona se você pegar uma anotação que você já tem e quiser transformar ela pra Kanban, tá? Você já tem que ter criado ela nesse formato desde o início, certo? Só pra deixar isso claro. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, porque me pediram primeiro nos comentários e é uma coisa que eu uso pra me organizar, né? Eu não uso exatamente pra sistema de produtividade, como no exemplo que eu mando e tive aqui. Você pode usar se for, se funcionar pra você. Eu uso mais pra me organizar e funciona muito porque fica tudo mais bonitinho aqui de ser enxergado, né? Fica meio que um menu de informações e de links pra eu poder clicar com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês tiverem mais sugestões, façam que nem a pessoa que me sugeriu esse vídeo. Botem aí nos comentários. Eu sempre anoto, tá? Alguns vídeos acabam sendo um pouquinho mais complicados e aí demora pra eu poder conseguir fazer eles. Ou alguns eu preciso estudar um pouquinho mais o sistema pra poder passar pra vocês, mas eu sempre tô anotando as sugestões que vocês dão. Então, mandem aí nos comentários. Deem o like se vocês curtiram esse vídeo. me ajuda muito a continuar mantendo esses vídeos de forma gratuita pra vocês aqui no YouTube e criando templates e estudando os aplicativos pra trazer com facilidade aqui pra vocês. Sério, me ajuda mesmo. Então, comentem, curtam, compartilhem com alguém que possa gostar desse vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos. tchau. tchau, tchau. Obrigado.